Outra pergunta aqui, porque isso já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Eu, sabe, sou ator, já vim da música também, e pintou uma vez um convite pra mim. Só estou te fazendo essa pergunta se já pintou esse convite pra você. Polêmica, polêmico. Não, já estou até imaginando o que você vai perguntar. Pintou, não foi só uma vez não, foram umas duas ou três vezes. Mas só que a gente está ali pra dizer ou sim ou não. É, claro. Se é interessante ou não. Pra mim não foi interessante. Já pintou, assim, convite pra você fazer filme adulto? Filme? Adulto, é. Filme não. Fotos sim. Filme não. Pra mim, sim. Foi filme? Não, pra mim filme e foto. Olha! O cara queria, pô, tirar umas fotos e tal pra mandar lá pra fora. Falei, pô, irmão, mandar minha foto pra fora. Mas como? Não, é nu artístico. Falei, pô, irmão. Pra fora do Brasil. O cara queria vender minhas fotos. Falei, não, não. Aham, é. Isso aí não é legal pra mim, não. É, é filme não. É legal pra minha família. Sim. Filho, né? Não é legal. É bacana. Então, quer dizer, pra você, só pintou... Fotos. De fotos. É. Tirar fotos. Sim. Sendo que, antigamente, né, tem questão do cachê, né? Aquela cristal que sempre ficou escondida. Tinha alguns cachêres bons, naquela... Bem lá atrás, onde não peguei essa época. Vim depois. E depois, diminuiu a questão de cachê. Mudou muita coisa. Muitas mulheres também... Tem mulheres que até pagaram pra fazer fotos. Entendeu? Pra dar um... Um ape na carreira. Que, no caso, não é o meu caso. E eu não. Eu recebi propostas, assim, com um valor até bom. Só que... Você fez? Não fiz. Não quis. Não quis. Nessa época, eu só tinha meu filho, né? E... Ele era pequeno. Não foi nem que... Não pensei, lógico, eu pensei no meu filho, tudo mais. Mas, assim, eu... A fotografia, né? O nu artístico. Eu... É muito bacana. Eu não fiz porque eu não quis, tá? Porque é relacionado ao momento que eu tava vivendo. E a proposta também não me... Não fermei a cabeça. É... Quando... No primeiro período aqui no NACAL, se chama o REC. É REC 1. REC 1 tem REC 2. Depois você vai passando, né? Você, assim que entra no teatro ali, você tem uma peça ali, só você e o diretor, nu. Nu artístico. Então, ele seleciona três atores, homem e mulheres, e... Decoramos o texto e depois a gente vai contracenar. Ninguém é obrigado, né? Mas quem não quiser fazer, não participa. Eu participei. E... O bacana de todos esses nossos treinos, testes, tudo que eu aprendi ali, que me ajudou muito, né? O que eu sou hoje, a minha formação é da CAL. É... que depois disso, a gente fazia uma rodinha pra falar a experiência, o que que achou, o que que aprendeu, discutir sobre isso. E ali, eu... Eu vi que no NUNU não tinha... Graça. Porque você tá contracenando e não tem roupa, não tem acessório, não tem nada. Depois eu vou te explicar o que que aconteceu comigo. Fala o seu. Fala o seu. Eu tô falando, você tá aí só... É, eu já tô aqui, o que aconteceu comigo. Aham. Então, assim, eu tirei disso. É uma experiência de contracenar sem roupa, né? Porque tem algumas cenas que acontecem, pede, né? Uhum. E eu não tenho nada contra. Se rolar, eu faço. Não tenho problema nenhum com isso, né? Eu sou atriz. Não tenho timidez, nada, não tenho problema nenhum com isso. Agora, eu não achei, assim, quando você tá vestido, você tem acessório, é que nem um... Você vai contracenar num local que tem a televisão, tem o sofá, tem o copo. Você tá cheio de informações. Quando você tá num ambiente vazio, a pessoa sem roupa, é só aquilo. Não tem muito o que procurar, não tem muita descoberta, sabe? Porque dizem que o ator não tem sexo, né? É. O personagem, ele não tem sexo. Não tem. E ele entra, né? Ele entra na gente e depois acaba ali e a gente ainda leva ele e fica com ele. O que aconteceu comigo? Eu fiz cátedra. Na época era cátedra, hoje é o CCPAC. Sim. Era no recreio. Aí, fizeram a mesma coisa, de ficar todo mundo nu, tal. Eu fiz, mas achei aquilo uma palhaçada, né? Na minha cabeça, eu falei, pô, por que ficar nu, cara? Na hora você não entende. Não entende. E quando eu fui fazer o filme, o... Aquele filme que virou série na Globo dos Médicos. Ah, sei. Só não lembro o nome. É o Sob Pressão. Aham. Eu fiz o filme, né? Depois virou série na Globo. Eu fiz o bandido lá, o Mano Novo. E eu tomava cinco tiros, né? Aham. No abdômen. Sim. E lá na mesa de operações eu tive que ficar nu, porque as pessoas, quando vão operar, ficam nu. Eu tava de sunga, de cueca. Aham. Aí ali, quando a Kit, assistente de direção do Andrusha Waddington, Sim. Ela falou comigo no meu ouvido, ó, tu vai ter que ficar nu. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a pessoa, quando vai pra uma mesa de cirurgia, fazer uma cirurgia que você vai fazer, tem que ficar nu, tem que tirar a roupa. Sim, é. Então, a gente tá fazendo a coisa aqui muito real e tal. Tinha uma equipe de médicos lá que ficava dando toda a assessoria pra gente. Aham. Aí eu ainda brinquei com ela, e meu cachê, ela fica tranquila, que vai me ajudar. Aí eu falei, tudo bem, fui, tirei. Não, não, agora não, fica tranquila. Eu vou mandar, quando mandar você tirar, aí você tira. Eu falei, então tá bom. Ali eu entendi. O propósito. Foi ali que eu entendi. Ah, tá, agora eu entendi o porquê de ficar nu. Na hora eu achei uma palhaçada aquilo, né? Achei demais. Acho que a galera, os professores estão indo demais, mas depois eu entendi o porquê. Então, você não é obrigado, porém, depois que você participa, você cresce como ator, né? Eu como atriz, porque ali você tá aprendendo. E ali em diante, o que surgir, você já sabe como lidar com a situação profissionalmente, né? Isso aí. Então, foi muito bacana pra mim. Pô, legal. Bacana saber disso aí. Deixa eu te perguntar outra coisa. E o carnaval? Como é que você enxerga o carnaval? Ah, o carnaval é o maior espetáculo, né? Do mundo. É surreal. É a maior festa que existe. O carnaval, pra mim, é maravilhoso. e cai, às vezes cai no meu aniversário. Eu nasci dia 15 de fevereiro, então, é verão, carnaval, praia, tudo que eu amo. Carnaval é fantástico. Tem uma grande importância na minha vida. Que bom. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Vai falar pra gente, o jogador? Não pode falar o nome dele. Ah, você voltou. é melhor deixar quieto. Não pode falar, nem uma pistazinha pra nossa audiência ali. Tá todo mundo querendo saber aqui. Pô, jogador. É um amigo, é um grande amigo. É melhor falar. coisa de uma pista. É o R9. É o R10. Não, não, não sei o que é. É o NJR. Não, bacana que, assim, foi importante, né? Eu fui ser prestigiada, me levou pra escola, eu fui abraçada, e muitas coisas aconteceram. Assim, eu não vou falar o nome, porque... Pois eu acertei, né? Não, Desses nomes, acertei, não, não, acertei, não. Mas eu sou muito grata, muito grata. Que legal, bacana. E as oportunidades acontecem assim, né? De repente. É, Lugar certo, hora certa, as pessoas certas. Isso aí. E assim vai. E o teu relacionamento lá com a Erika Bronson? Mandar um beijo aqui, tá, Erika? Pra você, eu sou cria de Realengo, não moro mais em Realengo hoje, mas sou cria de Realengo, tenho um carinho muito grande pro Realengo, um beijo pra você, você faz um trabalho muito bacana lá em Realengo, a Erika. Sim, ela é pioneira do bronze e a minha Dinda também. Um beijo, Dinda. É ótimo o meu relacionamento com ela. Você ainda continua fazendo lá? Sim, assim, eu não vou só lá, eu vou em outros locais também que eu tenho parceria, graças a Deus ela não reclama nada de eu ir fazer bronze em outros locais, entendeu? Porque é questão de correria, né? Aí nem sempre dá pra ir pra lá, também tem a agenda dela lá, tem a minha agenda, então quando dá, eu vou, né? Faço o comercial do produto, que ela tem um produto também, um bronzeador, tem os biquinis da linha dela também, e agora tem as máquinas bronzeadoras também que não precisa só bronzear na laje, bronzeia também na máquina, tem a Jato, quando eu tenho algum trabalho assim, em cima da hora, o Dinda me salva, vem pra cá. Ela vai lá e... Salvar a madrinha, né? É, é isso aí. E eu sou grata demais a essas pessoas, sabe? Porque é um conjunto, um ali ajudando, como eu falei, um ajuda o outro e as coisas acontecem. Então, eu participei, surgiu oportunidades e quando precisa de mim, eu tô ali e vice-versa e assim vai. se eu...